E eu quero até entender com a repórter Mônica Novaes o que ele estava fazendo lá. Coração, tinha algum problema? Me conta. Olha Silvia, ele mora nessa propriedade rural, nessa fazenda aí, na cidade de Água Fria. E segundo a família, ele teria saído cedo de casa, ele montou num burrinho e foi embora. Saiu da casa ali, da sede. E demorou voltar, né? Sumiu, ninguém tinha notícia deles. O pessoal ficou muito preocupado por ele ser um idoso, né? 88 anos, podia ter caído, podia ter acontecido alguma coisa, o animal ter derrubado ele. E aí não deu outro, os bombeiros foram acionados e acharam ele num lugar de difícil acesso. Mas felizmente ele estava consciente, né? Estava sentindo muitas dores no peito. Pra tirar ele de lá, deu muito trabalho, porque tinham muitos morros, né? Rios, a mata fechada, eles tiveram que improvisar uma maca lá com galhos. Mas conseguiram então resgatar esse senhor, né? Esse idoso de 88 anos com vida. Foi levado pra um hospital ali da região e passa bem, Silvia.